Calma, eu sei que era pra gente tá fazendo a nossa base secreta, mas não, a gente tem que fazer uma coisa muito importante antes. Mais um episódio de Poké Squad começando e dessa vez eu tô com frisão, mas o Wolf também tá aqui? Oi, Yuri! Tudo bem? Tudo ótimo, Wolf. Com a gente tá tudo bem, mas com os inimigos da Dança eu não sei se vai tá tudo bem, não. Qual o plano de hoje, mano? Cês sabem, pessoal, que a gente consegue acessar os nossos baús por meio desse controlinho aqui, certo? Certo! E vocês já pararam pra pensar que se a gente fizer outro controle e encontrar o baú dos inimigos, a gente vai conseguir acessar também? E se eu falar pra você, Yuri, que eu sei onde é o baú do Alexei e do Ace, hein? Cê encontrou o baú deles? Sim, eu encontrei o baú deles, mano. Mano, então, mano, o que a gente tá esperando? Frisão, você que fez esse sistema aqui pra mim, do que a gente precisa? Fala o que a gente vai buscar agora. A gente vai precisar de muita slimeball, uma das coisas. Tem o set no meu sistema. Ouro, diamante, quartzo, tono slab e ferro, mano. Mano, eu tenho quase tudo aqui, mano. Diamante eu acho que eu tenho muito. Diamond. E glowstone também. E glowstone também. Glowstone eu tenho quatro, mano. Acho que não é o suficiente, não. Tá, o diamante eu tenho 40 aqui. Então, ferro... Ferro, cê tem ferro aí ou? Ferro... Mano, eu tenho 80 ferros aqui. Beleza. E slimeball você tem também? Tem o set, é o suficiente, Fris? Não, eu vou precisar de um pouquinho mais. Ah, eu vou fazer um pouco, não. Pega aí as slimeballs que eu vou lá no Nether buscar glowstone. Eu acho que é o mais fácil, fechou? Aí, pessoal, aqui no Nether o objetivo de pegar glowstone é bem facinho. E o quarto também vai ser bem fácil. Fris, cê vai matar pokémon pra pegar slime? É o jeito mais fácil, né? É, é o mais fácil mesmo, cara. Qual pokémon que dropa slimeball, cê sabe? Acho que Mucky dropa muito slimeballs. O Gumi dropa. Ah, o Gumi. Ó, é tudo no pântano então, né? Aí, Fris, ó, toma aqui, ó. Você já tem a manha de craftar, ó. Peguei isso aqui de glowstone, isso aqui de coisa, umas Netherrack de presente, Harry Candy, ó, tudo aí pra você. Pra quem não sabe, galera, o controle que o Freezinho tá fazendo é isso aqui, ó. São quatro slimes, uma glowstone, dois ouros e esse bagulho aqui que é bem fácil. E o Ovo, dropa um pouquinho de ferro aí pra mim. Mano, eu entreguei pro Freezinho, mano, um feco. Mas eu tenho 16 aqui ainda. Dropa aí também, dropa aí. Porque, galera, a gente vai fazer... Eu, pelo menos, tô pensando em fazer um negócio que eu vou precisar desses tubos aqui, ó. O Storage Cable, que é slab e ferro. É bem fácil de fazer. Aí, galera, é só fazer isso aqui, ó. É bem fácil, ó. Fiz aqui os Storage Cables, deu um pack. E, Fris, me corrija se eu estiver errado. Pra gente acessar o baú, a gente precisa da evolução do Storage Cable, que é o Storage Link Cable, certo? Que é só botar um baúzinho no meio. Não é isso? É, exatamente, exatamente. Você coloca quatro e um baúzinho no meio. Tá, então vamos fazer aqui também. Caramba, galera, o Alexia acabou de entrar no servidor, gente. Será que ele vai pegar a gente com a mão na massa? Espero que não, hein? Não, galera, espero que ele fique bem longe. Aí, Frisão, tudo pronto? Dropa aí pro pai. Os três controlinhos que a gente vai precisar, toma cuidado com eles, porque eles são bem chatinhos de fazer, cara. Ah, beleza, três controles. Eu queria até fazer um teste, mano. Vem cá, eu não tenho a bigorna. Cadê minha bigorna? Será que... Ah, eu morri com a minha bigorna. Ah, não, tá aqui, tá no baú, só. Ainda bem. É, tipo assim, Yuri, eu te dei um controle errado, cara. Ah, você me deu um controle que já tá conectado, né? É o meu, esse é o meu. Vamos ver, galera. Uh, mais um, mais. Ó, galera, já roubou um Fris. Olha, cara, agora é o tanto de coisa que o Fris tem, rapaziada. É por isso que eu... Vamos pegar as pedras dele. Ih, vamos ver. Galera, quando eu falo que o Fris tem todas as mega pedras, vocês pensam que eu exagero. Olha isso aqui, o tanto de mega pedra que ele tem. É tudo meu agora, Frisão. Valeu, é tudo meu. Ó, vou fazer zoeira aqui com essas mega pedras, ó. Toma, 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 toma. Quis, 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 cara. Todos vamos. Toma aqui seu controlinho. Dropa o certo aí. Aí, boa, galera. Tá, temos três controlinhos aqui. Eu queria renomear eles. Vamos ver se tem como. Renomear aqui pra, sei lá, Alexei e Asi. Vou colocar só Alexei, porque o Alexei é o dono da aliança deles. Alexei é o dono da aliança deles, né? Eu acho que é, mano. Tá, eu renomei aqui pra Alexei. Ô, você me falou que encontrou onde é o negócio deles. Me leva lá, vamos lá. Pô, vocês tem que tomar cuidado aí, Yuri. A gente tem que fazer uma poção de invisibilidade pra ir lá. Olha, no minimapa, ele tá lá. Ele tá aqui. É, então, bora fazer uma poção de invisibilidade, Yuri. É fácil de fazer? Não, mas a gente pode fazer. Ai, desaparece do mapa. Sai do mapa mesmo, mano. Bebe, bebe. Sai do mapa, eu juro. Bebe, bebe, bebe. Vamos ver, olha o mapa ali, galera. Sai, vem. Caraca, que forte, mano. Que forte. Tira, tira a mochila, Yuri. Tira a mochila, Yuri. Eu tô de mochila, não. Não, eu tô, pera. E agora? Vai, vai. Vai, tirou, tirou, tirou. Tirou. Agora vai, vai, vai. Tá, onde que é? Tem que descer nesse elevador aqui? Mano, é aqui, ó. Segue, segue, segue. Só que, pera. Ah, esse negócio tá aberto aqui? Aham. Caraca, realmente. Aqui que fica todo o estoque deles. É, só que a gente vai ter que descer lá, cara. Pera, pera, pera. Calma, eu vou dar boost. Não, 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 não. Não, eu vou morrer também, não. Tá, ó, pera. Quem que é quem, você sabe? Tipo, você só chegou aqui. Você não sabe de quem que é quem, não, né? Ó, tá vendo esse daí que nós estamos na frente? Qual? Esse, qual? Vou botar um tanto de bloco aqui, ó. Esse aqui é de quem? Esse, ó. Ah, já tá fazendo? Ah, tô vendo. Esse é de quem? Ó, galera, olha a pedra invisível ali. Olha a pedra invisível. Mano, eles só precisam conectar eles, mano. Conecta eles aí. Freezer, é só eu conectar aqui, ó. Conecta isso. Pera, não tá dando pra conectar? É que eu tô aqui na frente. Agora, em tese, os dois baús deles estão unidos, cara. Estão unidos. Então, qualquer um desses coisas que eu clicar aqui, vai. É, em tese. Pera, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Pera, deixa eu ir lá, calma. Ai, caramba, eu caí. Pera, eu tenho um jeito mais fácil de ir pra lá. Aí, galera, agora sim, eu sou um zubate. Eu consigo vir aqui, ó, e clicar no Alex, ó. Vamos clicar aqui, ó. Pay, cliquei. Ó, ali conectou 196 baús, né? Mais ou menos, será que é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, mano. Tá, vamos ver, galera, ó. Cliquei aqui, vamos pesquisar qualquer coisa. Vamos, sei lá. Master Ball. Duas Master Ball, mano. Master, deixa eu ver. Master. Cara, que eles têm duas Master. A gente, em qualquer lugar do mapa, vai poder acessar isso. E só pra funcionar, pra mostrar pra vocês, galera, que realmente tá funcionando nos dois. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor, um bloco de ouro aqui, ó. Um bloco de ouro aqui. E vamos pesquisar, ó. Gold. Tem um bloco de ouro. E se eu colocar neste daqui, ó, que é o outro baú, um bloco de ouro também, vai ter dois. Vamos ver. Olha lá, dois, galera. Mano, tá funcionando, galera. Tá funcionando. Que quebrado isso, mano. Mano, a gente, em qualquer lugar do mapa, vai poder acessar a base dos caras, mano. Se os inscritos não derdurarem, né, mano? Se os inscritos não derdurarem, a gente vai poder fazer isso. Mas, ó, isso daqui é só o primeiro... A primeira base. Vamos pra segunda agora. É ali, rapaziada. É bem ali a base dos caras. Cês tão aqui comigo? Cadê vocês? Ó, cês tão aqui já. Então, bora lá. Cadê a base? De quem? Mano, eu não sei ainda. O inscrito comentou no último episódio que aqui tem uma base. E eu vim cá e realmente tem. Agora só precisa lembrar onde é. É aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha pra você ver. Se ele não fala, eu não ia saber nunca. Olha aqui. Esse aqui foi um recado que eu deixei. Olha, eles já viram. Caraca, eles já sabem, tá? É que tinha um livro que eu escrevi. Então, agora, nosso objetivo, Frizz, é o seguinte. Você fez alguns cabinhos... Isso aí, esse mesmo, isso exatamente, ó. Vamos conectar aqui os baús deles, ó. Tipo, conecta aqui, ó. Vamos ter que fazer bem, tipo, escondido aqui, ó. Tadinho, os caras não têm nenhum sistema, Yuri. Não, sério, eles não têm sistema. A gente vai criar o nosso sistema pra espionar eles, mano. Mano, fala isso aqui na inteligente, velho. Mano, sabe o que eu tô pensando? É melhor colocar embaixo, Frizz, porque embaixo não mostra, olha. Ah, não, mostra assim, embaixo é mais fio, se tu tá, viu? É embaixo é mais fio. É melhor colocar pra trás. Ah, com essa pedra ali também não, né, Frizz, não. Coloca a pedra ali, coloca a pedra ali, ó. Agora eu vou conectar aqui, galera, porque olha a mágica acontecendo, ó. Se eu conectar aqui, ó, assim, pera, como conecta? Aí, beleza, eu conectei tudo. Ah, faltou uma aqui, Frizz, falta essa aqui, ó. Pô, aí agora aqui atrás, ó, vem cá. Só coloca o remote coisa aqui, ó. Bem descarado mesmo. É agora... Quem que é essa casa aqui, mano? Vamos colocar, tipo, oito caramba. Vamos colocar, tipo, sei lá, base secreta. Deixa eu renomear, pera aí. Aí, galera, acho que tá tudo pronto. Já renomei aqui o negócio pra base secreta. Então agora é só a gente, pera, a gente vai ter que sincronizar primeiro. Deixa eu quebrar aqui rapidão. Galera, olha que coisa inteligentíssima. Os caras nem tinham o sistema e a gente fez o sistema pra gente espionar eles. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Base secreta. Vamos ver. Tá funcionando, mano. Todos os itens que eles já estão sob o nosso comando. Mano, fala isso aqui, né? Ó, tampa aqui, Frizz, tampa aqui pra nós. Já demorou, pera. Aí, galera. Galera, nossa, mano. E tá, tipo, dá pra, tipo, uma hora ou outra eles vão perceber, só que eles não vão entender nada, né, mano? Vocês vão entender nada. Não, já que eles meio que fizeram. Não, já que é. Exato. O amigo aqui deve ter feito pra gente, mas na verdade não, galera. É pra gente espionar. E agora, mano, vocês falaram que os inscritos estão comentando que o Gal, ele não tem só aquela vida de Pokébola, né? Vem cá comigo, pera aí. Vem cá. Ah, você fala a venda dele lá no spawn, mano? Isso, aquilo lá tem um negócio secreto, velho. Vamos lá ver. Ali, rapazes, vocês estão vendo que ali atrás é o spawn e aqui já é a base do Hugo, mano. Tipo, muita gente fala, até eu mesmo, que isso aqui era, tipo, era uma construção aleatória. Só que os inscritos falaram que aqui tem uma coisa pra ele armazenar as coisas dele, porque aqui realmente é a casa dele. Vamos procurar. Onde que pode ser, velho, esse negócio, velho? Faz o seguinte, cada um cava em um lugar e aí eu acho que a gente pode achar, tipo, cavar o chão, tá ligado? Cavar pra... É, boa, boa, boa. Aqui é o lugar das apricórdias dele, galera. Vamos, tipo, cavar tudo aqui embaixo. Mano, olha isso aqui, galera. Cara, tem, tipo, 20 baús em cada lado. Meu Deus! Ah, meu amigo, ele adiantou muito o nosso trabalho, então, que é só a gente chegar aqui. É isso, caramba? É só você linkar. É só, nem linkar, é só eu clicar aqui, o controle ali, ó. Pay, o gol, agora já estamos sob o nosso acesso também. Deixa eu ver o baldeiro? Mano, não. Isso aqui, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui, opal. Deixa eu ver? Olha isso. Meu, mano, tem muita armadura, muita pedra de Mega Evolução. Mano, tem muita... Eu acho que o Gal, sozinho, tem mais coisa que o Ace e o Alexei juntos, véi. E Master Bomb? Ah, não tá aqui. Não tá aqui. Ah, não tem, né, véi? Caramba. Mano, vamos ver isso aqui. Caramba. Gente, olha a quantidade de item, véi. Ele tem a da Mantiorb, ele tem tudo. E, galera, a gente não vai sair catando tudo, porque senão é óbvio que eles vão perceber que alguém tá roubando eles, tipo, a gente, sei lá, vamos, ah, a gente precisa aqui de uma Ultra Ball, porque as minhas acabam. Eu vim aqui, ó, sei lá, base secreta. Escreve aqui, ó, Ultra Ball. Pera, aqui não tem, mas, ah, a base secreta não tem. Vamos ver no do Alexei. Alexei, Ultra Ball, ó. O Alexei tem 197 chutes. A gente pega aqui, ó, um pouquinho, ó. Ele nem vai perceber, sacou? Tipo, vai sumir invisível. Vai, tipo, simplesmente sumir. Eu acho que a mais secreta de todas é do Alexei. É impossível ele saber que a gente tá linkando, porque tá, tipo, tudo atrás da parede, né, Frise? Isso é galera não falar, né? Galera, por favor, não falem pra ninguém que a gente fez isso, galera. A gente tem que tá com acesso de todas as bases aqui, ó. A gente tem Alexei, base secreta. Comenta aí embaixo também, de quem que é aquela base. Temos também a base do Ugal, que é essa daqui, velho. A gente tá sob... A gente tá com todos os itens sob o nosso comando. E é por isso que a gente aliança mais forte da PokéSquad.